A Imaginário Estruturas e Eventos nasceu em janeiro de 2005, da ideia do empreendedor Sérgio Dias da Paz, o Serjão. A empresa é especialista em produção e locação de equipamentos para pequenos, médio e grandes eventos. Dispõe de uma estrutura completa e equipada para a realização dos mais variados eventos. Genuinamente maracanauense, a Imaginário também presta serviço para as cidades de Pacatuba, Guaiuba e Redenção. Há 14 anos presente em diversos eventos, a Imaginário é reconhecida pela pontualidade, segurança e qualidade nos serviços que são prestados. Eu quero aqui agradecer primeiramente a Deus por nos ter dado essa oportunidade de estar recebendo esse prêmio que é tão importante para a gente, para a nossa empresa. É o reconhecimento que a gente está tendo de que o nosso trabalho está evoluindo, está sendo bom para os clientes. Gostaria de dedicar esse prêmio a todos os clientes e colaboradores e, em especial, ao meu esposo, Sérgio Dias, que está sempre comigo, está sempre do meu lado, batalhando, me ajudando. E também parabenizar a todas as empresas que, assim como a nossa, chegou até aqui e foi agremiado com esse prêmio. Legenda Adriana Zanotto